Joga bem, querido! Espera um segundo! Vamos lá! Olha, eu vou ser coberto! Meu lindo bebê! O que você está fazendo, Kunal? Esse leite parece saboroso. Kunal, o que passa com o bebê? Que não era certo, Kunal! Mas os vizinhos nos pediram para tomar conta do bebê por um tempinho. Eu acho que ele ainda está com fome. Vou fazer comida do bebê. Não se preocupe, eu poderei feita. Sim, por que o bebê está chorando? Vamos lá agora! O que está acontecendo com o bebê? Bebê! Você já comeu o bebeirão inteiro? Eu acho que ele ainda está fome. Espera um segundo, querido. Eu vou te trazer uma bela tijola de comida do bebê. O que? Eu enchi a garrafa inteira de leite. Ele estava com muito fome. Bebê! Bebê! O que é isso? Vamos comer! Está na hora da sua refeição. Estou a buscar um lojo para ele. Pode comer o bebê, Borão? Diga a ela! At policy! Estou a buscar. Estou a buscar! Oh, não! Oh! E pensa aí, o que eu tenho que comer? Prato inteiro? Sim, eu tenho que comer um pouco. Está na hora do laço, meu querido. Aproveite. Coral, ele vai tudo aberto, tá bom? Ok, ainda bem. Toda a comida, Coral! Quê? Eu tinha muita fome de estar morrendo. Vamos, eu tenho que tirar comida, está bem? Tá bom! Desculpa, querido. Legal! Uau, é lindo que eu estou com a vida da sua refeição. Está na hora de jogar a estrada. Tá bom, fofinho. Uau! Cúlcura! Azul! Uau! Bonito! Verde! Bonito! E aí, você está aqui! 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 Encontrei mais um! Rosa! Rosa! E o Pachua! Vamos lá! Peek-a-boo! Peek-a-boo! Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, brother John Don't be the ring There's a ring, ding, ding, dong Ding, ding, dong Ding, 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 ding O que eu devo fazer? Ele está com muita febre! Pobre papai, o que eu devo fazer para ajudá-lo? Você está bem, papai? Obrigado, porão! O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ajudá-los? Obrigado por her셔! Que confusão é esta? Preciso de limpar esta confusão com um carrinho The É O O Que confusão é esta? Limpar está L Garcia O Jove Deixa Se inscreve Em Bela Liberdade Sol É Vão E É É Lá E Oh my god! Oh my god! Legal! Olha! Vamos! Oro! 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 Echino! Oro! Oro! Alegotas! Vámonos! Coge! 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 Corre! 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 Cavalo! Número 2! Olha o resultado divertido! Vai, vai, vai! Adeus, adeus! Finalmente, tudo feito! Uau! Papai, ele pega! Obrigado, mural! Muito obrigado! Uau! 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 Tudo feito outra vez! Uau! 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 Graças a Moran! A febre do papá acabou! Vamos ajudar o papai sempre que ele precisar! Só do poder! Uau! As boas ações são sempre uma coisa boa! Uau! 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 Uau!